Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, não é? Nós estamos hoje, certo? No dia 31 de agosto, com mais uma videoaula do componente curricular de estouro. Hoje nós vamos iniciar nossa aula, pessoal, com a correção da página 268, certo? A tia vai colocar aqui para vocês tomarem o par, 268. Haja vista que a outra página anterior, não é? Vocês iriam responder de acordo com o texto e que vocês me enviaram as respostas no caderno de vocês. Tudo bem, ficou ótimo, tá certo? Eu percebi que vocês realmente leram o texto informativo e que conseguiram consolidar as respostas com as perguntas com coesão. Tá bom? Então, eu fico muito feliz. Desde já, tia, parabeniza todos os alunos do terceiro ano A, do terceiro ano B e do terceiro ano C. Eu quero que vocês saibam que eu me sinto muito feliz quando eu vejo as tarefas de vocês com o máximo de caprichos das tarefas de vocês. Tá certo? Desde já, a tia Yolanda vai aqui deixando o meu abraço e vai dando continuidade ao trabalho. Então, vocês vão lá no livro de vocês, meus pequenos, e vão pegar a página 268, tá bom? Para a gente poder iniciar a nossa correção do exercício de casa. Tá legal? Vamos lá comigo. Associa as fotografias a seguir às suas respectivas legendas. Nós temos aqui, pessoal, se vocês puderem perceber, nós temos fotos de antigamente e temos fotos mais atuais. Não é isso, meus amores? Então, vamos lá. Na atualidade, é possível encontrar maior quantidade de mulheres em cargos de liderança. Fotografias de uma mulher liderando reunião. A tia Yolanda está recapitulando o que a gente já viu em outras aulas. Tá certo? Então, quando a tia Yolanda está recapitulando, é porque teve algumas crianças que não conseguiram, certo? Desenvolver atividade com sucesso. Então, a tia Yolanda está aqui para recapitular com vocês. Então, você vai lá na primeira legenda, colocar a letrinha D. Lá na segunda legenda, meus queridos, vocês também vão utilizar B de bola. E na terceira legenda, vocês vão utilizar A de avião e na última C de casa. Tá certo? A tia Yolanda queria fazer um comentário sobre atividades do folclore. Não é? A tia Yolanda colocou para vocês, para vocês realizarem em casa, uma atividade de pesquisa sobre um texto que falasse do folclore. Certo? Algumas crianças caíram a fundo na pesquisa, pesquisaram mesmo, certo? Pesquisaram o texto, pesquisaram as lendas, as brincadeiras, as farlendas. Tudo que contextualiza o folclore. Colocaram imagens. E aquelas crianças que não conseguiram colocar imagens, a tia Yolanda entende. Tá certo? Porque não é todo momento que a gente está disponibilizando o material. Não é isso? É partir para o ditado de adivinhas. As adivinhas ficaram ótimas. Vocês são ótimos adivinhadores, viu, meus amores? Então, hoje, meus amores, a gente vai lá na página 269, tá certo? Recapitulando. A gente recapitulou a correção da 268, comentou sobre a atividade do folclore e agora nós vamos na página 269. Fechado? Vamos lá comigo. A página 269 traz um tema muito debatido. É este tema aqui, queridos. O trabalho infantil. Certo? Tia, eu sou criança, nunca vou poder trabalhar, nunca trabalho. Nós temos que esclarecer algo. Ajudar é uma coisa. Exercer trabalho forçado, trabalho árduo. Trabalho que se refere ao adulto é outra coisa. Tá certo? O principal trabalho de vocês, que é obrigação de vocês, é estudar. Então, vocês precisam exercer esse trabalho com amor, com carinho, com dedicação. Então, Tia, então, quer dizer que eu tenho um trabalho na minha vida. Tenho sim. O seu trabalho é estudar, não é? Então, nós vamos ler a manchete. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz o OIT, não é? Que é a Organização Internacional do Trabalho. OIT, ou O-I-P, Organização Internacional do Trabalho. Memoriza a sigla e o que ela significa. Fechado? Vamos lá. Nós vamos aqui saber o seguinte. Qual é o assunto tratado na manchete? O assunto fala sobre o quê? Sobre o trabalho adulto? Sobre o trabalho infantil? Sobre o quê? Qual é a mensagem, não é? Desta manchete. Com certeza, os meus amores vão colocar Trata sobre o trabalho infantil. Parabéns! Número 2. Quantas crianças se encontram em situações de trabalho infantil no mundo de acordo com a manchete? Qual é a quantidade de crianças hoje no Brasil que exercem, não é? O trabalho infantil? Está bem aqui na manchete, queridos, olha. 168 milhões de crianças em todo o mundo. Vamos para a questão número 3. Sim, professora. Junte-se a um colega e reflitam sobre as consequências do trabalho infantil na vida das crianças. A gente já estudou em outros conteúdos, em outros objetos de conhecimento, os pontos negativos do trabalho infantil. Toda criança que desenvolve um trabalho infantil, né? Que deixa de, por exemplo, de estudar para trabalhar, ela tem uma perca muito grande, principalmente na área da socialização, certo? O que é que ela deixa de aprender, o que é que ela deixa de ter na sua vida quando ela passa a resolver, a trabalhar, a exercer o trabalho infantil? Seja de livre responder vontade ou seja forçar, o que é que ela deixa, não é? Ela deixa de frequentar a escola, certo? Ela deixa de brincar, ela deixa de, por exemplo, ter o seu momento de lazer, não é? Ela tem o seu intelectual comprometido, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Elas deixam de frequentar a escola, deixam de brincar, tem o intelectual comprometido, não é? Já pensou? Se a tia Iolanda não estudar, como é que eu vou ensinar para vocês? Já pensou? Se vocês não estudarem, como é que vocês vão absorver os conhecimentos? Não é isso, queridos? Então, vamos aqui continuar lá no outro parágrafo, tá bom, meus amores? Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda, em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. É isso mesmo, pessoal. Enquanto muitas crianças têm uma vida boa, né, tem o papai, tem a mamãe, para cuidar, tem o lanche na hora certa, tem o seu lugarzinho para dormir, tem muitas crianças por aí passando necessidade. Então, elas acabam que desenvolvem um trabalho infantil para suprir uma necessidade muito grande, que é ajudar a família. Então, muitas crianças que estão aí hoje nas ruas trabalhando, é porque elas estão vendo a necessidade dentro de casa. Então, elas precisam de mais, certo, ter esse apoio e aí elas acabam que desenvolvendo o trabalho. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas sem condições precárias, em condições precárias, o que impede ter um desenvolvimento saudável. Já pensou, uma criança que trabalha na rua, que vive na rua, ela desenvolve um ambiente saudável, limpo? Não, né? O trabalho infantil, ele é proibido pelo Estatuto da Criança do Adolescente, chamado de ECA. E-C-A. Então, hoje vocês têm duas coisas muito importantes para vocês aprenderem, ó. Sobre siglas, tá certo? É isso que a tia pede para vocês fazerem, sempre vocês memorizarem, não é? O O-I-T, Organização Internacional do Trabalho. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Meus amores, lá na agenda de hoje está proposta uma atividade em PDF sobre o dia do soldado. Por que, professora? Porque dia 25 de agosto é o dia do soldado, não é? O nosso mar da história brasileira foi o Marechal Deodoro da Fonseca, um grande homem, um grande líder. E que a tia Yolanda vai disponibilizar para os meus queridos, não é, esta atividade sem PDF. Eu espero que vocês leiam a atividade de vocês, que vocês me enviem, certo? Os ícones da página 269 e que vocês realizem a atividade em PDF com muito amor, com muita atenção. Não esqueçam, meus queridos, de lerem. Ler é fundamental. Quem ler mais, aprende mais. Eu conto com a ajuda dos familiares, tá certo? E até a nossa próxima aula de história. Um beijo bem grande no coração de cada aluno do terceiro ano. Abraços, até a próxima aula.